Música Não estão roubando nem matando. Estão trabalhando honestamente. Se não tiver o garimpo, o dinheiro não gira. Música Tem mais de 100 mil garimpeiros na Amazônia. Esse garimpeiro é sofrimento. O cerco está cada vez mais fechado. O ouro dentro. Todo e qualquer garimpe que esteja dentro dessa área, dentro dessa extensão, é ilegal. Música No coração da floresta amazónica, o sonho de riqueza atrai milhares de homens e mulheres. Tiram faíscas de ouro do fundo do rio e, em troca, devolvem o mercúrio que contamina os peixes e as pessoas. Música Aqui, ó. Isso daqui pesa, isso daqui pesa. Cai o material aqui na caixa, areia com ouro. Aí fica tudo aqui. O ouro fica e a terra vai embora. Assim é a vida de garimpeiro. Então a gente é feliz do jeito que dá. Tem que viver, né? Flávia Borges trabalha na extração de ouro do rio Madeira desde 2017. Tem 40 anos, 4 filhos e 2 netos. Chegou ao rio Madeira cheia de medo do garimpo e dos garimpeiros e hoje trabalha lado a lado com os homens. Começou como cozinheira, depois casou-se com um garimpeiro, dono de uma balsa. Eu vim para cozinhar e daí de cozinheira passei a ser dona. Acordava 5h30, 6h para fazer o café da manhã. Aí até meio-dia o almoço tinha que estar pronto. Aí 3h da tarde a merenda e até às 6h30 da noite o jantar. E fazia isso tudo sozinha? Só. E agora ainda faz? Faço, até hoje. Continua a ser cozinheira? Continua. Minha mãe é uma mulher muito guerreira e eu fui criada assim por ela. Sempre dona da minha vida, tomando minhas decisões sozinha. Mandei 30 horas ou 6g para ter ganho azão frio. O garimpeiro é sofrimento. Dá duro todo dia. O melhor momento é quando a gente pega um ouro bom. No meio da correnteza do Rio Madeira, no estado de Rondônia, várias dezenas de homens equilibram-se sobre a precariedade das balsas à procura de ouro. O trabalho não para. Eles garimpam, elas cozinham, mas se faltar o braço masculino, elas avançam para a linha da frente. A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo, com cerca de 6,7 milhões de quilómetros quadrados. Estende-se por 9 países, mas 60% da floresta está em território brasileiro, ocupando mais de metade do mapa do país. Nela vivem 33 milhões de pessoas, 1,6 milhões das quais são indígenas, alguns que nunca tiveram qualquer contato com os triores. Rondônia, onde corre em grande parte dos 1.450 quilómetros do Rio Madeira, foi o quarto estado da Amazónia com maior área sob alerta de desmatamento. Rio Madeira, o rio do ouro no oeste do Brasil. A riqueza extraída do fundo desse rio está mudando a vida da população e acelerando o desenvolvimento do estado de Rondônia, apesar do contrabando do ouro. O garimpo começa perto da cidade de Porto Velho e vai até Abunã, na fronteira com a Bolívia. Isto aqui é uma fofoca. O nome é usado pelos carimpeiros para uma concentração de dragas. Basta que uma delas localize o ouro em determinado ponto do rio e daí a pouco todas as outras dragas começam a aproximar. O garimpo fluvial está profundamente ligado à história de Rondônia, sobretudo no rio Madeira, que nasce na Bolívia e traz o ouro dos Andes para a Amazónia brasileira. Ao longo dos séculos, tanta riqueza atraiu a cobiça de milhares de garimpeiros. Mas foi na década de 80 do século XX que a atividade se transformou num problema ambiental. A riqueza tem o seu lado nocivo porque altera as condições de vida da população desta região amazônica e agride o meio ambiente. é a utilização do mercúrio em grande quantidade para beneficiamento do ouro. Depois de usado, o mercúrio é jogado no rio. Todos jogam mercúrio no rio. De uma forma geral joga. O garimpo nunca terminou na Amazônia. Pelo menos aqui na bacia do Madeira que a gente acompanha desde os anos 80, ele vem oscilando e, no meu ponto de vista, três fatores pesam nesse sentido. Um é um fator sazonal. É o período da época das águas baixas. Os menores equipamentos não conseguem atingir o fundo do rio quando o rio está num nível alto. O outro aspecto é a crise econômica. E a gente está passando por uma forte, você tem também uma busca dessa população garimpeira voltando à atividade. E a terceira, creio eu, a mais importante, é o valor do ouro na bolsa mercantil do futuro. O mercúrio é utilizado para amalgamar o ouro e manuseado pelos garimpeiros sem maiores cuidados. Acaba por ser separado do ouro num processo químico de aquecimento e o que sobra ou entra na atmosfera, no estado gasoso, ou é reaproveitado no estado líquido. Até hoje, não foi descoberta uma forma mais prática de separar o ouro de outros sedimentos e o mercúrio continua a ser utilizado pelos garimpeiros. A água do Rio Madeira, com relação aos níveis de mercúrio, não é uma preocupação. Entretanto, nós entendemos que as populações mais isoladas são aquelas que têm o maior consumo de peixe, em função de falta de outra fonte de proteína animal. É uma questão de saúde pública, sim. Há mais de 35 anos que Vanderlei Bastos estuda as consequências do garimpo no ambiente amazónico e na saúde das populações ribeirinhas. É considerado o maior especialista nesta área. O problema com o mercúrio, ele está restrito à região amazônica. Os efeitos neurotóxicos do mercúrio, ele é considerado uma doença que ficou caracterizada como o mal de minamata. E o mal de minamata é uma síndrome. E a síndrome é um conjunto de sintomas, né? Como tremores, né? Confusão mental, dormência nas extremidades, né? Problemas na coordenação motoras, dores de cabeças insistentes. Veja que são sintomas que separadamente não dizem nada, mas conjuntamente podem dizer alguma coisa. A Amazônia é um Brasil que o Brasil não conhece. Tem mais de 100 mil garimpeiros na Amazônia, cara. Sem medo de errar. Imagina esses 100 mil homens. Vamos dizer que a gente conseguisse controlar essa Amazônia ao ponto de dizer assim, nenhum garimpeiro garimpa mais. A gente põe esses 100 mil homens aonde? Um estudo da Polícia Federal do Estado do Amazonas de 2021 constatou que o nível de mercúrio na água do rio Madeira é de 15 a 95 vezes superiores ao aceitável. As análises de amostras de cabelo, materiais das balsas e da vegetação das margens do rio revelaram que o metal está a concentrar-se nas comunidades ribeirinhas em consequência do consumo da água e dos alimentos contaminados. Os espíritos constataram mesmo que 85% dos objetos examinados apresentavam indícios de contaminação por mercúrio. O garimpe, ele teve o seu auge no final da década de 70, 80, 90, 2000, até 2010, 2015, gerando boa parte da economia do Estado, em especial de Porto Velho, com a geração de emprego. Foi um verdadeiro adorado aqui em Porto Velho e o garimpo de ouro, como foi na maioria das cidades brasileiras. E o que faltou daquela época para cá? O ordenamento. A balsa e a draga são as empresas desses trabalhadores. Cada balsa gera em torno de 4 a 5 empregos diretos. Cada draga gera em torno de 5, 6 empregos diretos. Caso de Porto Velho, geração de 6 mil empregos diretos e indiretos. Quem quer desempregar as pessoas? Será que o governo federal vai querer isso? O garimpeiro não é bandido, ele é um trabalhador. O que precisa é ter atividade legalizada. E isso não vai depender do garimpeiro. Um dos vereadores mais votados de Porto Velho, Marcelo Reis, já foi preso, acusado de corrupção. Mas os garimpeiros adoram-no, porque o político é o maior defensor desta categoria profissional. Ele próprio trabalhou no garimpo, foi dono de balsas. Eu fui garimpeiro dos 17 anos até 30. Em 2015, suspendeu a licença de operação. Eu não vou incorrer nesse risco e tenho problema judicial. A atividade no Rio Madeira é legítima. Houve um erro grotesco, agressivo, criminoso na destruição de balsas e dragas no Rio Madeira. Em 2022, a 12 de outubro, dia de Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, a Polícia Ambiental e a Polícia Federal destruíram 121 balsas numa grande operação de combate ao garimpo ilegal, planeada desde Brasília. As balsas podem custar mais de 400 mil euros e as explosões são consideradas pela polícia a única forma de tentar interromper a atividade do garimpo. A maior destruição de balsas de garimpo ilegal na história do Brasil aconteceu em agosto de 2023, no Rio Madeira. 302 embarcações explodiram no âmbito da Operação Draga Zero. A extração de minério no leito do Rio é ilegal e afeta diretamente a União. Então a gente procura atuar nas duas frentes, tanto combater nas organizações criminosas como diretamente esses garimpeiros que atuam ali extraindo minério. O último número que eu tive, que aí foi do meio do ano passado, a gente estava falando coisa de acho que 800 embarcações em garimpagem ilícita. A procuradora do Ministério Público Federal, Tatiana Versiani, vive em Porto Velho, capital do estado de Rondônia e é responsável pelo acompanhamento dos crimes contra o ambiente. O garimpo e a mineração é uma atividade que ela é intrinsecamente poluidora. Isso está, inclusive, na Constituição Federal. Não é um caso em que a gente vai fazer um estudo para ver se tem impacto ou não tem. Sempre tem um impacto. Estão relacionados na prática, exploração sexual, tráfico. Já teve até uma operação e a polícia achava que estava atrás de um carregamento de droga e quando foi ver era um carregamento de ouro. Então, isso mostra como essas cadeias paralelas também estão imiscuídas. Contudo, nem todas as autoridades pensam da mesma forma. Há quem defenda a legalização do garimpo e a extração de ouro do Rio Madeira. O próprio governador do estado, Marcos Rocha, publicou uma legislação permitindo o garimpo no Rio. Um decreto que foi revogado por Lula da Silva, mal o atual presidente tomou posse. Marcos Rocha recusou-se sempre a falar com a reportagem da SIC porque o garimpo é um tema incómodo e que divide as opiniões. A população também tem dúvidas, preferindo apoiar os garimpeiros. Na localidade de São Carlos, a hora e meia de Porto Velho e com quase 2 mil habitantes, é difícil encontrar quem acusa os garimpeiros de destruírem o ambiente. Não, quando eu era velhinha eu não tinha garimpo. O garimpo eu não sou contra, não. Por quê? Porque é de onde muita gente tira o seu ganho é pão, pão de cada dia. Estão trabalhando honestamente. Porque muitos não têm o emprego. Então eles procuram garimpar e dar renda para eles. Tem esse rio. Isso é uma bênção de Deus para nós. Tem nosso rio aqui, ó. Né? A natureza aí. Ô, meu pai, só posso dar glória a Deus todo dia e agradeço a Deus. Muito medo que não esse nosso rio venha aterrar. E aí não acaba só rio, acaba a floresta? Em todo. Porque sem água. Né? As escolas tentam promover um trabalho de esclarecimento dos riscos ambientais, mas devido à falta de alternativas de trabalho, muitos jovens, mesmo discordando da forma como o mercúrio é utilizado, acabam por trabalhar no garimpo. Em São Carlos aqui, se não tiver o garimpo, o dinheiro não gira. Aqui quem movimenta o dinheiro mesmo é o garimpo. O mercado, os comércios, os bares, é tudo garimpo aqui para movimentar a vila. Já fui para o garimpo, passei quatro meses no garimpo. Atualmente, eu não penso em voltar para o garimpo porque eu trabalho com internet e o meu emprego é fixo agora. Mas, se eu não tivesse uma renda fixa, eu voltaria sim para o garimpo. É o caso de muitos jovens que acabam abandonando os estudos para ir para o garimpo trabalhar para ganhar seu dinheiro. Um trabalhador no garimpo ganha cerca de três a quatro vezes mais do que o salário médio pago no estado de Rondônia. Vai depender do ouro retirado do fundo do rio, mas vai receber entre 600 a 880 euros por três semanas de trabalho em turnos de dez horas cada. Uma das funções mais importantes numa balsa de garimpo é a da cozinheira. É a única a ter direito a um salário fixo de cerca de 800 euros por três semanas de trabalho. Isso pesa! Flávia é uma das poucas mulheres que sabe comandar o trabalho numa balsa de garimpo. É uma mandadora, como se diz na Amazónia. Dona Selma é outra destas raras mulheres. Há 20 anos que procura ouro no rio Madeira, embora sonhasse ter sido psicóloga. Nós estamos caçados como se nós fôssemos bandidos. Entendeu? Mas nós não somos bandidos. Nós estamos só tentando tirar a nossa sobrevivência daqui. E nós não trabalhamos legalizados pelas faltas de oportunidade de legalizar. Eu tenho 56 anos. Onde é que eu vou arranjar um trabalho? Quem é que vai dar um emprego para uma mulher da minha idade por 56 anos? Eu não nasci para ser bandida, sempre que nasci para ser honesta. E é por isso que eu vou sair do garimpo. Se não houver um meio para legalizar, eu vou sair. Eu tive uma balsa queimada. Eu tinha doce. Aí eles tocaram fogo na outra. Me dizia, sai, não olhando nem para trás. Aí a gente ia deixar o que a gente tinha lá, tudo, tudo. Carra fogo em tudo. Clayton Lopes da Silva vive em Manaus, capital do estado do Amazonas e trabalha com a pesquisa de novas técnicas que permitem identificar a origem do ouro ilegal do garimpo. Na Amazónia, é proibido extrair ouro de zonas protegidas, como acontece em 94% do Rio Madeira e o exército entra em ação quando o comércio ilegal acontece nas fronteiras brasileiras, áreas de alto risco cada vez mais pressionadas pelo narcotráfico. A ideia que se surgiu foi analisar exatamente a composição química do material. O ouro é ouro. No entanto, o material extraído da natureza não é 100% puro. Existem impurezas. No caso do ouro, pode ter vários outros elementos juntos. Chumbo, por exemplo. Essas impurezas são características da região. e nós conseguimos exatamente analisar esses outros elementos. O que me interessa são os outros materiais, nem é o ouro. Os outros elementos é que me vão dizer o local. A gente pode chamar então isso de uma assinatura química daquele ouro. Em 2020, nós instalamos um laboratório com capacidade de fazer essa análise química do ouro. O primeiro caso já foi 35 quilos, por exemplo, lá no aeroporto. Na sequência, passaram-se mais alguns quilos, 40, 50 quilos de ouro. No ano seguinte, diminuiu um pouco. No terceiro ano, caiu muito. Nós percebemos que houve uma mudança logística em relação a isso. O pessoal começou a sair com o ouro do Brasil a partir de outros locais. São Paulo, por exemplo. Porque essa abordagem ainda não estava sedimentada lá. Nem sempre as inovações tecnológicas nascem nos grandes centros. Essa é uma que nasceu aqui, exatamente na Amazônia. E a gente vive no problema. O cerco está cada vez mais fechado. A tecnologia está sempre a nosso favor. O ouro extraído das zonas protegidas sai das balsas através de intermediários que o vão buscar a meio do rio ou é levado pelos próprios garimpeiros até à cidade. O minério chega à Rua do Ouro, no centro de Porto Velho, com uma nota de origem falsificada e desta forma consegue entrar-se no circuito comercial. O ambiente na Rua do Ouro é tenso, vigiado. As imagens têm de ser feitas de forma incógnita com um telemóvel. 4.500 deu a joia e 306 deu o sedex no seguro. As informações só são dadas se o jornalista se apresentar como um potencial compradores. Neste caso, os vendedores explicam que o ouro pode sair do Brasil ao pescoço do comprador ou até enviado pelo correio sem pagar impostos para países como Itália, Suíça ou mesmo Portugal. Aos domingos há churrasco oferecido pelos donos das balsas. É dia de carne, cerveja importada e sexo. No andar de cima das balsas onde estão a cozinha, os quartos, a casa de banho e a varanda não há espaço para privacidade. É dia de os garimpeiros serem visitados pelas prostitutas, as meninas do cabaré como eles as chamam. Domingo é também dia de fazer compras sem sair das balsas. Os vendedores de açaí e de roupas chegam em pequenos barcos a motores. Os garimpeiros aproveitam a folga para relaxar. Alguns vão para casa visitar as famílias. Minha missão é tornar no que for possível o mundo melhor. Basicamente, a partir de ter os direitos humanos garantidos e a floresta em pé. Dá para você se desenvolver economicamente, ter saúde, ter qualidade de vida, mantendo a floresta em pé. se você olhar Rondônia, como estão os hospitais de câncer, você tem que começar a levantar suspeito o que acontece com esse povo. O garimpe contribui muito. Qual a qualidade de vida das famílias de garimpeiros? Eu estou falando da família de garimpeiros. Eu não estou falando da família do empresário que banca o motor, que banca-bomba. Eu estou falando da família do garimpeiro. Quando você envenena a água com mercúrio, você envenena a população. Você não envenena só a população ribeirinha. Você não envenena só a população indígena. Você envenena toda a população de uma capital. Esse garimpo causa, além do dano ambiental com a questão do mercúrio e da saúde, ele leva à prostituição. Aumenta a prostituição de adolescentes, aumenta o alcoolismo, aumenta o tráfico de drogas. É uma situação que adoece a população da Amazônia. Meu nome, na verdade, é o Alela Rui Chai, que significa Mulher Inteligente em Tupimundé, que é a língua do meu povo, o povo Paités Surui. Chai Surui, filha de Neidinha, é uma representante das novas lideranças indígenas brasileiras. Na sua maior parte, mulheres que tentam preservar a floresta e a memória dos seus povos. Indígenas vivem em Rondónia, tem 26 anos e anda pelo mundo a espalhar a mensagem de alerta contra a destruição da floresta tropical. Foi a primeira mulher indígena a falar numa cúpula do clima, a COP26, na Escócia. Licenciada em Direito, trabalha com a mãe na ONG Canindé, onde depois de várias ameaças contra a sua vida, foram instaladas grades para as defender. A floresta é a minha casa, né? O meu povo está aqui há pelo menos 6 mil anos. Essa floresta aqui que a gente fala que é a maior floresta tropical do mundo, hoje a gente sabe que ela só é a maior floresta tropical do mundo por causa da presença dos povos indígenas. As soluções, elas passam, né, pelo olhar ancestral mesmo, pelo olhar originário. A floresta hoje é também uma zona de guerra? Sim, com certeza. Há um ano, o indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram mortos no Val do Javiri, na Amazónia, a 800 quilómetros de Porto Velho. É a carteira de imprensa do Dom. Foram baleados e os seus corpos esquartejados e queimados. O julgamento ainda decorre. Na sequência deste crime, o Consórcio Internacional de Jornalistas Forbidden Stories reuniu 50 repórteres de 10 países e 16 organizações para dar sequência ao trabalho de Bruno e de Dom. Esta reportagem é resultado deste esforço porque o garimpo ilegal e a destruição que causa ao ambiente eram uma preocupação central dos ambientalistas. Apesar das promessas do atual governo brasileiro e das intenções manifestadas por Lula da Silva, o fim do garimpo ilegal está longe de ser alcançado. Os rios, os peixes, as plantas e, sobretudo, as populações estão em risco. É a morte a prazo. O protagonista é a morte a morte e a morte a morte a morte a morte a morte Transcrição e Legendas Pedro Negri